Desde pequenininho Da nossa infância O tanto que era bom Ei, que saudade do Tião Ai, que saudade, meu irmão A nossa parceria Era só alegria Nós se dava bem Numa olhada nós já sabíamos O que o outro queria Mas enfim, porém Ninguém muda o destino de ninguém E Tião foi pro além Parece que estou vendo Ei, saudade, não machuca o meu coração Ei, saudade, saudade do meu irmão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau